Música Rapaz, vocês sabem que antigamente tinha muito caboclo que vivia errante pelo mundo, né? Viajando por aí, montado no lombo de um cavalo, né? Viajava pelo Brasil todo, rapaz Saia do Goiás, ia pra Minas Gerais, vinha pro Mato Grosso Descia pro Paraná, subia pro Nordeste Vivia essa vida, né? Fazia um mal feito aqui, corria pra ali Fazia um mal feito ali, corria pra cá Trabalhava um pouquinho, fazia um dinheirinho E ia seguindo a vida, né? Aí eu tava ouvindo um casinho de um velho ali Diz que aconteceu aqui, na nossa região aqui do Mato Grosso O caboclo é a casa muito antiga, então fica aquela coisa de caos, né? Não se sabe muito bem como é que é a história Mas diz que ele veio fugir de Minas Gerais Passou por Goiás Aí inventou de vir aqui pra Cuiabá Aí pegou essa estrada Onde hoje é a BR-070, né? Na época não era pavimentada de jeito nenhum Não tinha nem carro na época, né? Aí ele vinha vindo A estrada era comida por carro de boi, assim E carroça E mata pra todo lado Não existia quase que fazenda nenhuma aberta, né? Poucas fazendas abertas Quando era Pelos escravos, né? A machada e coisa Não existia trator E esse caboclo disse que veio vindo Viajava de noite naquelas épocas, né? Não tinha medo não O povo era meio doidão, né? E não tinha gente Aqui no Mato Grosso na época, rapaz Era difícil ter gente, hein? Se hoje em dia já não tem tanta gente assim Comparada a outros estados Imagina naquela época, né? Aí esse caboclo veio vindo Era de noite, rapaz, pela estrada Aí a frente dele, assim Ele montava o cavalo, né? A lamparina apagada A lua tava boa Aí a frente dele Ele avistou um descampado na estrada Na beira da estrada na época Tinha muito disso, né? Muitos pontos de parada Muitas posadas Pra auxiliar os viajantes, né? E casa de morador, assim mesmo Que morava pela beira da estrada Ele avistou um descampado Era uns mil metros à frente E avistou uma luz, né? Ele não chegou de ver a casa Só aquele clarão, assim Pegando a estrada Aí ele foi se aproximando Aproximando Diz que quando ele Aproximou e ficou na frente Rentezinho com a casa, assim Desceu do cavalo A luz de dentro da casa apagou A luz tava sendo irradiada, assim Pela janela Apagou de uma hora pra outra Ele, ué Nisso ele pensou com ele, né? Ué, mãe Apagaram a luz Na hora que eu desci do cavalo Capaz, quem tá lá dentro Não quer muita conversa, não Mas aí ele Chegou meio perto da porta, assim Com uns quinze metros da porta Bateu palma Bateu, bateu, bateu palma Ninguém respondeu Nem nada Ele pensou com ele, assim Rapaz, mas será que Não é eu que tô ficando doido, não? Negócio dessa luz aí Que é viajante, assim Viajava Quilômetros e quilômetros E quilômetros Sem Legos que fala na época, né? Legos e legos e legos Sem ver gente Sem ver uma luz, assim De gente, né? Durante a noite Será que é? Ele pensou Será que não é eu que tô ficando doido, não? Parece que não tinha luz nenhuma Eu que imaginei, né? Aí ele foi até o cavalo Pegou a lamparina Acendeu Bateu o pé na porta, assim A porta tava destramelada Porta de madeira, né? Abriu Aí ele entrou pra dentro A sala tava vazia Foi até a cozinha Tinha um armarinho, assim Na parede Tudo meio deteriorado E entrou pro quarto Tinha uma cama Cama daquela de antigamente Armação de madeira, assim Não era colchão Era tipo paia Coisa, né? E tudo vazia a casa, assim Praticamente E abandonado Trem deteriorado, véi Falou Uai, mas não tem gente aqui, não Trem esquisito Então eu vi Foi Foi uma alucinação Na minha cabeça Tinha nada aceso aqui, não Aí ele saiu pra fora Desarriou o cavalo Arrumou um balde d'água Não sei como, lá E deu pra escapar o bebê Aí marrou o cavalo Um descampado lá Onde tinha um pastinho, né? Um pastinho nativo O cavalo foi pastando E ele inventou de dormir Dentro dessa casa Entrou lá pra dentro de novo Aí Diz que pegou um queijo Que tava nos alforges lá Um queijo curado Uma farinha Um trem Comeu Aí foi se recolher pra dormir Na cama lá, né? Dentro da casa Aí Fez oração Coisa Isso é o véi contando Eu gosto de ouvir Caos de véi Véi mesmo, assim Que eles contam até os detalhezinhos, né? Diz que ele fez oração E coisa Aí deitou Aí aquela coisa de deitar E já dormir ligeiro Aquele cansaço, né? Diz que Deitou, dormiu Passado Coisa de uns cinco minutos Ele já tá noção pesada Ele escutou um cheque Cheque de chinelo Na casa Era chão batido, né? E já levantou Ligeiro, né? Catou o revolver Já catou Também a lamparina Acendeu e saiu Passava assim Avistou uma véia A véia de vestidinho Assim, cabelinho branco, né? Paninho emarrado Na cabeça Ele tava tão aluado Que ele nem enraiou Com a véia A véia passou Praticamente na frente dele Assim, se dirigiu Até a cozinha Abriu o armarinho Nisso tudo iluminado Pela lamparina, né? E ele avistando Vendo assim A véia abriu O armarinho Tirou a cabeça A cabeça Só a cabeça De um homem Assim, empodrecido A véia deu um beijo Na bochecha Dessa cabeça Desse homem Apodrecido Botou dentro De volta Do armarinho Fechou E disse que foi Diante dos olhos dele Assim, desapareceu A véia sumiu Diante dos olhos dele Diz que ele olhou Aquilo aluado Ainda pelo sono E cansaço E coisa E quase não acreditou Falou O anivoseu É visável É o diabo Aqui me atentando Já vê Aquela aflição No corpo Falou Vamos embora daqui Que isso aqui Não é coisa de Deus De jeito nenhum Já catou os trens dele Tudo Foi lá no cavalo Seu louro de volta Isso é de madrugada De noite Aí seguiu o caminho Seguiu o caminho Da estrada Até amanhecer Quando amanheceu Já vistou uma casa Já tinha gente Assim com o café E mexendo Ele conversou Com esse povo O povo já Já recebeu ele E foi tomar café Mais desse povo Nisso ele estava Longe demais Dessa casa Já Ele tinha seguido A estrada Conversa vai Conversa vem Tomando café Mais desse povo Lá Dessa casa Que também era Na beira da estrada Ele comentou Rapaz Eu estou vindo Longe Aqui é difícil Ver gente Aí eu parei Umas léguas Para trás Eu parei Numa casinha Aí eu vi Uma visagem Diz que ele não Terminou nem De terminar De falar a palavra Visagem O caboclo Que estava tomando café Mas ele Dono da casa Ele falou Já até sei Você parou Numa casinha Que tem na beira da estrada Ali Deteroradinha Abandonada Você viu a visagem Da velha A fulana de tal Vi Imagina até o que você viu Ela pegando a cabeça Do homem Isso mesmo Não Muitos viajantes Já passaram aqui Já falou isso para nós Essa velha Ela morreu já tem mais de 20 anos Diz que ela matou o marido Fatiou ele todinho Enterrou os pedaços E ficou com a cabeça Aí depois de um tempo Ela faleceu Acharam ela Ela morta lá E enterraram De trás Você não chegou de ver as cruzes Não, não Não cheguei de ver não Tá de noite Tem as cruzes De trás da casa Não cheguei de ver não 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 Não cheguei de ver não